Olá pessoal, o que eu falo com vocês é o Alexandre e você está no canal da Palavra. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo de número 21 a partir do versículo 22 e 23 o seguinte Quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança Sabendo disso é que podemos compreender um pouco o porquê o condenado à crucificação Era ali levado para fora da cidade para ser crucificado E também podemos entender o porquê Jesus não ficou ali pendurado naquela cruz Sendo retirado por José de Arimateia junto com Nicodemos enrolado em lençóis e colocado dentro de um sepulcro Também podemos entender textos do Novo Testamento Como é o caso de Gálatas capítulo de número 3 versículo 13 Que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Cristo se fez maldição por nós E hoje nós entendemos que o mais cruel e perverso instrumento de execução É também para nós o símbolo do cristianismo Porque foi lá na cruz que Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados 1 Pedro capítulo de número 2 versículo 24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e por suas feridas fôssemos sarados Na cruz também encontramos alguns significados figurativos Como por exemplo, na cruz de Cristo nós fomos crucificados para o mundo Gálatas capítulo de número 6 versículo 14 diz Mais longe de mim esteja em gloriar-me A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo A qual o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Na cruz recebemos a paz E fomos reconciliados com Deus Colossenses capítulo de número 1 versículo 20 diz Havendo ele mesmo feito a paz pelo sangue da cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus Na cruz nós somos também justificados Segundo a Coríntios capítulo de número 5 versículo 21 diz que Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós Para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus Na cruz fomos reconciliados com Deus E agora temos a vida eterna Romanos capítulo de número 5 versículo 10 diz Porque se nós sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos também salvos pela sua vida Na cruz também recebemos uma nova vida Galatas capítulo de número 2 versículo 20 Um texto que todos nós conhecemos que diz Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora viva na carne Viva na fé no Filho de Deus A qual me amou E se entregou a si mesmo por mim O que para o mundo representava A expressão máxima de ódio Para nós que somos salvos Representa a expressão máxima do amor de Deus Porque aquele que habitava na eternidade Desceu de sua glória Se fez em forma de carne Se fez em forma de servo Se humilhou a si mesmo Até a morte e morte de cruz E hoje ressuscitou E está vivo à destra do trono de Deus Intercedendo por nós A Ele seja dada a honra A Ele seja dada a glória O louvor E a majestade Para todos sempre Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida Por meio dessa maravilhosa mensagem A mensagem da cruz Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Tchau Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha E para mais vídeos como esse Se inscreva em nosso canal Um forte abraço E até o próximo vídeo